Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, não um vídeo tão legal como vocês imaginavam Porque eu estava preparando uma tradução da FIA Eu estava até em preparação, mas quando eu soube dessa notícia Eu fiquei muito destruída, porque eu estou desanimada desde quinta passada E a notícia é bem triste pra caramba E pra quem assistiu ou já assistiu o anime Tokyo Miu Miu Ou aqui no Brasil com as Supergatinhas E pra quem não sabe, a Miyayukumi, que é a criadora desse anime Morreu ontem de hemorragia Eu não vou dizer o nome da hemorragia, porque o nome é difícil E também é respeito aos fãs que estão muito tristes E não deu tempo de fazer uma homenagem pra ela ontem Porque teve minuto teste de matemática e não tinha como Então eu estou fazendo esse vídeo hoje Porque muitos aqui não conhecem esse anime E alguns de vocês conhecem Eu não sei Eu era pra ter feito uma edit de uma personagem Só que eu tenho algumas edits pra fazer e pra terminar E depois em breve, eu acho que vai ser em julho que eu faço das Tokyo Miu Miu Então eu espero que Deus possa confortar os fãs do anime E lembre-se Gente, eu sei que perder alguém que você gosta muito é triste Mas lembre-se A Miyayukumi está produzindo Tokyo Miu 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 Lá em outro Tomia e comia.